do Felipe Lima Olá Luiz Quero mandar um abraço pra minha família A minha irmã, Lucivane Capivara aqui de Curitiba, acompanhando o evento Brasília Fight Series e toda a turma do quinto período de direito da Inspirar Olha só agora o atleta Juruna começando muito bem a sua trocação e mostrando o porquê que é campeão brasileiro de kickboxing Muito agressivo o Juruna Conseguiu derrubar ele tentando levar pro chão já que em pé Juruna tava mostrando aí uma ligeira vantagem na trocação e continua mesmo no chão trabalhando embaixo ali, trabalhando golpes potentes na cabeça do Ryan Douglas Conseguiu voltar em pé e agora ele vai trabalhar todo o seu kickboxing Muito agressivo o Juruna muito agressivo na parte de trocação bateu na barriga ali eu acho que o Ryan deu uma sentida nesse direto vem com ímpeto forte vamos ver se ele continua nesse ritmo né mas o atleta começa com 220 por hora e depois vai abaixando o rendimento né Olha eles começaram muito acelerados o Luan Juruna ali mostrando muita técnica em pé trabalhando a região do cintura e região de cabeça dando um bom cruzado, boa cotovelada entrando junto ali agora eles colocam a cabeça no local do lugar dando aquela respirada mas o Luan Juruna muito melhor em pé por enquanto hein o Luan Juruna está calmo ali mantendo a inteligência está analisando bem a distância o Luan Juruna está mais agressivo conectando bem os golpes mas dá pra ver que a hora que o Luan coloca a mão está com a precisão em dia mas o Juruna mesmo na hora que ele estava por baixo ele trabalhou golpes duros agora um bom chute ali na base da perna de apoio do Juruna Juruna botando um bom volume de golpes mas o Luan, os poucos golpes que ele conecta estão sendo bem efetivos aí vamos decorrer do round aí Juruna tem uma leve vantagem em pé Juruna fazendo a troca de base ali né fazendo base de canhoto, base de destra, base de canhoto Lirian buscando a luta em chão tentando matar o jogo do Juruna que é o campeão brasileiro de kickboxing aí né pupilo do Felipe Lima grande atleta, um grande... o Lirian cara já é um cara gabaritado no Weston né campeão brasileiro do Weston e está aí mostrando bem a pressão que tem por cima as duas tentativas de queda ele conseguiu êxito aí aquele combate de grappling versus striker né o Lirian mantendo a calma ali Juruna com aquele ímpeto dele, bastante volume muito movimento, muita movimentação acho que o Juruna sentiu realmente aquele golpe ali do Lirian aí está dentro da luta Juruna trabalhando muito esses pisões na altura do joelho ali tempo todo incomodando a Lirian ali com aqueles pisões com volume na mão chute na coxa batendo bastante no corpo ele bate muito no corpo esses golpes no corpo eles vão minando oxigênio do adversário 1 minuto e 20 para acabar o primeiro round cara e a luta está do mesmo ritmo do primeiro minuto será que conseguimos ir até o final desse primeiro round com a vontade que os dois atletas estão pode ser que essa luta acabe antes hein o Lirian esboça um pouquinho de cansaço ali Juruna no mesmo ritmo o Lirian esboçando um pouquinho mais de cansaço bom chute agora na guarda ali Juruna é o jeito que ele começou e ele continua ele só pisou no acelerador e foi que primeiro round hein grande combate aí Lirian Douglas contra Luan Juruna Pedroso que chute hein conectado bem certinho outro chute baixo resposta do Juruna Juruna em cima do time ali botando volume de mão o tempo todo bom jab direto agora trabalhando dentro da guarda mais um chute na base ali Lirian Douglas já é o quarto chute seguido que ele acerta na base do Juruna tirando a estabilidade dele até um dos motivos ele está trabalhando essa troca de posição de canhoto e destro ali para tentar fugir desse golpe na base que ele está tomando belo golpe rodado ficou na guarda do Lirian Douglas excelente giro do Juruna belo golpe rodado final do primeiro round hein cara o que você me diz Luiz? olha muito movimentado não sou árbitro mas olha primeiro round na minha opinião do Luan Juruna aí muito mais efetivo no combate mesmo quando estava por baixo conseguiu trabalhar golpes potentíssimos ali no no Lirian obrigando a luta a voltar em pé obrigando o Lirian a aceitar a luta em pé Lirian que conseguiu melhorar no decorrer do combate conseguiu equilibrar um pouco mais da metade do combate para o final mas se ele não matar o ímpeto do Luan Juruna esta luta já tem vencedor hein ele vai ter que trabalhar muito agora já viu que o Luan Juruna não veio para brincadeira campeão brasileiro de kickboxing tem que mostrar todo o seu potencial da luta em pé é Luiz falou bem falou bonito cara primeiro round aí eu daria também para o Luan 10 a 9 acho que o Lirian ainda não se encontrou é um grande atleta mas o Juruna veio para veio no 220 igual eu falei não baixou não baixou o ímpeto cara veio e manteve vamos ver agora o segundo round o início desse segundo round o Juruna já colocando jab direto pisando o peito mostrando realmente a sua técnica de kickboxing de striker ali trabalhando bem esse show combinação de chuto e soco né e os pisões ali na perna continuam pode ver que agora obrigando o Luan o Lirian mudar a sua base porque aqueles pisões que ele vai dando em cima do joelho vai incomodando o atleta vai enchendo a coxa fica difícil até para pisar essa coxa do Luan vai ter que passar a semana no gelo boa observação aí Luiz conectou ali vários golpes o Juruna na coxa e dá para ver visivelmente ali que está começando a machucar o Lirian ainda não se encontrou na distância da mão o Juruna ainda ali naquele pisão está atrapalhando o jogo do Lirian deixar a distância agora ele buscou a luta agarrada novamente porque em pé o Luan está mostrando uma grande vantagem mostrando muito trabalho e como você colocou né o Lirian que já foi campeão brasileiro de wrestling então ele tem que mostrar realmente também a sua qualidade aí na luta agarrada a terceira tentativa de queda terceira queda conclusiva mas está faltando ele pesar ali ó o que ele está fazendo agora faltando ele pesar e trabalhar por cima ali ser mais efetivo nessa parte agarrada ali você vê que o Luan ele não para de trabalhar ele está em pé ele está trabalhando ele está deitado ele está trabalhando boa ajoelhada sentiu o Juruna sentiu o Juruna boa revira a volta do Lirian ali revira a volta do Lirian ali revira a volta do Lirian já abriu o ferimento na testa do Juruna bom momento do Lirian no combate aquela ajoelhada ali cara deu uma estragada no Juruna legal hein velho olha ali vai ter que fazer uma lanternagem depois hein passar uma massa corrida passar uma tinta nova ali partiu com o braço armlock cachado conseguiu inverter grande luta você que está assistindo está vendo um grande combate de MMA transições no chão transição em pé Juruna muito guerreiro cara muito guerreiro ele mesmo groga ali buscando a reversão nas posições e agora por cima ali conseguiu se recuperar das duas joelhadas duríssimas 3 joelhadas seguidas mas foram duas que entraram ali e acabaram abrindo um ferimento na testa dele do Luan Juruna grande momento na luta Juruna sentiu ali ajudou um pouco mais lento se o Leirian souber usar essa agora essa oportunidade para trabalhar bem o clipe ser joelhadas novamente ou de repente desferiu um golpe forte talvez Juruna caia hein cara mas é só que o Leirian também demonstrou um pouco de cansaço aí ele fez muita força né para tentar manter o Luan no chão todas as vezes que derrubou e isso gasta muita energia está tomando muito golpe na coxa demonstrando um pouco de cansaço mas como você colocou se ele tivesse acelerado um pouco ali ele teria levado esse combate já cara ambos os atletas visível um golpe bem cruzado o Luan sentiu caiu apagado ali grande combate foi o que eu disse Luiz Leirian cirúrgico precisão total poucos golpes mas os golpes que ele colocou foram muito efetivos o Juruna sentiu ali aquela joelhada já estava meio grogue mas muito guerreiro o cara muito muito guerreiro lutaça e parabéns para o Leirian que conseguiu um nocaute reviravolta no segundo round contra um atleta duríssimo como bem disse campeão brasileiro de kickboxing o Leirian conseguindo uma grande vitória ele que estava vindo tomando um revés em pé estava buscando a luta agarrada porque em pé o Luan estava muito melhor mas esta é a graça do MMA o atleta que as vezes está perdendo pode apertar um pouco o passo fazer uma reviravolta foi o que aconteceu Leirian Douglas grande vitória contra Luan Pedroso Luan Juruna vamos agora com a voz inconfundível de Tom Munhoz o atleta Luan Juruna até com dificuldade prevém até o centro do octógono para apresentação do vencedor vencedor vamos agora ao anúncio do vencedor vamos ao resultado oficial do combate o árbitro Clevinho Cândido interrompeu o combate aos 3 minutos 53 segundos do segundo round declarando o vencedor por nocaute técnico Leirian Douglas tá aí grande vitória do Leirian Douglas agora entrevista com a Bruna Albino a repórter do primeiro round Leirian Douglas